e agora eu vou passar um cafezinho para gente tomar com o bolo que eu fiz usando o buttermilk e por sinal ficou maravilhoso esse bolo de limão delicioso acompanha a receita aí que vocês não vão se arrepender oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo de limão onde vou utilizar o buttermilk que ensinei a fazer no vídeo anterior vou fazer um bolo de limão bem gostoso é refrescante né eu adoro bolo de limão então me acompanhe para esse bolo eu vou usar dois ovos grandes se o seu ovo tiver pequeno pode usar três tá tô usando dois porque são grandes é ovo extra uma xícara de 240 ml de açúcar e vamos bater isso aqui primeiro tô fazendo esse bolo na mão porque ele é muito fácil se você quiser pode fazer no liquidificador tá agora eu vou colocar meia xícara de chá de óleo se você for usar margarina são duas colheres de sopa cheia de margarina tá eu vou usar óleo então é meia xícara de chá de óleo de 240 ml vou colocar o nosso buttermilk tá bem bem grossinho o suco de dois limões coado eu espremi dois limões e coei tá uma colherinha de café de sal aqui eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo peneirada vamos misturar agora como eu tô usando buttermilk que ajuda a massa a fermentar eu vou usar menos fermento em pó se eu não tivesse o fermento em pó e tivesse bicarbonato de sódio eu usaria ele tá então ao invés de de uma colher de ao invés de uma colher de sopa de fermento em pó eu vou tá utilizando duas colherinha de chá de fermento em pó o meu forno já coloquei pra esquentar que ele é pré aquecido tá 180 graus 180 graus eu untei e enfarinhei essa forma de 21 centímetros e agora a gente vai levar pra assar vou levar ao forno vai ficar por uns 35 a 45 minutos olha que bonito ficou o bolo agora vou esperar esfriar para desenformar tá gente vocês não tem ideia da maciez desse bolo feito com com buttermilk eu ia fazer uma calda colocar por cima mas resolvi deixar só o bolo pra vocês verem a maciez que ele tá mas se vocês gostarem pode espremer um limão um ou dois limões colocar umas raspinhas da casca de limão e misturar com meia caixinha de leite condensado e jogar por cima fica muito gostoso vou partir pra vocês olha a textura dele gente muito macio ele chega a quebrar de tão macio que é é uma massa muito gostosa faça aí esse preparo do buttermilk para você fazer o seu bolo colocando buttermilk na sua massa olha fica super levinha macia que delícia gente muito bom espero muito que vocês tenham gostado deixa eu contar uma novidade agora eu tenho caixa postal tenho instagram vou deixar aí o link do meu instagram para vocês visitarem espero muito que vocês tenham gostado viu fiquem com deus beijinho no coração e aí e aí e aí